Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Já é de ciência de todo mundo que o meia Alexandre Tan foi contratado pelo Náutico, jogador que vem da equipe do Criciúma. Na verdade, ele tem vínculo com o Criciúma, estava emprestado ao Sampaio Corrêa e chega o Náutico muito atrelado à negociação com o zagueiro Joécio. Inclusive foi a condição para que Joécio pudesse vir a capital pernambucana, para que o Sampaio Corrêa também liberasse o meia de 24 anos. E a gente já trouxe como destaque, nos últimos 4 anos foram 22 partidas de Alexandre Tan em sua carreira. De um cara tido como muito promissor na base do Santos, mas que aos 24 anos, nas últimas temporadas, acabou não se estabelecendo em nenhuma equipe do futebol brasileiro. E a gente traz esse assunto aqui dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo e, claro, comenta à vontade. Pois é, Alexandre Tan, 24 anos, inclusive uma negociação que me chama muito a atenção, com a rapidez que o Sampaio Corrêa se desfez do jogador. Até consultando o boletim da CBF, a equipe maranhense já rescindiu o contrato com ele e ele já foi devolvido nos trâmites legais à equipe do Criciúma, onde tem contrato até o final desta temporada. Será emprestado ao Náutico. Dificilmente será tão utilizado assim, até porque o Náutico faz as suas últimas partidas na Série C do Campeonato Brasileiro. Na melhor das hipóteses, o Náutico terá 13 partidas até o fim desta temporada. Serão os cinco jogos da fase de classificação, quem sabe as seis partidas da disputa do quadrangular na segunda fase e, se tudo der certo, o Náutico com acesso e, consequentemente, na ponta da tabela, o Náutico pode ser o finalista da Série C e jogar por mais duas vezes. Então, na melhor das hipóteses, 13 jogos de um jogador que não vai chegar com o status de titular. É um jogador que, como a gente acabou destacando, neste ano, por exemplo, no Sampaio, três jogos apenas. Seu último jogo foi na derrota da Bolívia Querida por 3x0 diante do Vila Nova. É um jogo que aconteceu no último dia 3 de junho. É um jogador que vinha em ritmo de treinamentos, mas que, a princípio, não vinha sendo utilizado na equipe maranhense. E, desde o Santos, me chamou a atenção até algumas matérias que foram publicadas por ele, como a gente destacava revelado pelo Peixe, jogador que teve uma multa recisória estipulada em 50 milhões de reais e um atleta que, em 2019, chegou a ser reintegrado ao elenco profissional do Santos a pedido do antigo técnico do Peixe, Jorge Sampaoli, até mesmo para tentar extrair algo do atleta, que, naquela ocasião, tinha contrato com o Peixe renovado, recém-renovado, até julho de 2022. Então, depois daí, ele acabou se acertando com a equipe do Confiança, por empréstimo, retornou ao Santos para a disputa do Aspirantes no ano seguinte e foi jogador do Criciúma a partir de 2022, daquela reta final do seu contrato com o Santos, até agora, quando o Criciúma emprestou para a equipe do Sampaio. Três jogos em 2023, cinco partidas no comecinho desta temporada também, seis jogos em 2022, duas partidas pelo Sub-23 do Santos e seis partidas com Confiança em 2020. Se a gente somar isso, a gente tem aí um coeficiente muito baixo de jogos, apenas 22 jogos em quatro temporadas. O que mostra claramente que é um jogador que é muito pouco utilizado e que não estava nos planos do Náutico contratá-lo. Embora o Náutico, na minha visão, pudesse contratar nesse meio tempo um jogador para a criação, um jogador para o setor, eu não vejo a possibilidade de utilização mais pertinente desse atleta que vem para compor o elenco e dificilmente terá tantas oportunidades por aqui. Como outras informações do Timbu, há pouco a Confederação Brasileira de Futebol definiu a arbitragem para Operário e Náutico. O jogo será apitado pelo Douglas Marques das Flores, de São Paulo. Será o árbitro principal desta partida. E há pouco a informação também do repórter João Vítor Amorim, da Rádio Jornal, destacando que o atacante Danley não vem mais ao Clube Náutico Capibaribe. Foi até um conteúdo que a gente apresentou aqui, trazendo os números do Danley e as suas passagens pela equipe do País Sandu nas últimas edições da Série C, mas o atleta não vem mais à capital pernambucana, não houve a liberação por parte da Chapecoense, inclusive o Clube Catarinense queria envolver quantias financeiras em meio a essa negociação. O Náutico não estava interessado nesse modelo de negócio, apenas por empréstimo do jogador. E, a princípio, o negócio não anda mais e o Náutico não terá a aquisição deste centroavante de 27 anos. Então, Danley fora dos planos do Náutico, assim como também há pouco vimos a regularização de Cauã Maranhão. Precisava desse nome no boletim da CBF, até mesmo porque seu último vínculo foi com o Botafogo, mesmo que por empréstimo. Então, o jogador, ele agora fica à disposição de Fernando Marchiori já para o jogo do final de semana e também para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais novidades sobre o Náutico, você vai acompanhando nas redes sociais do Anderson Batista. Aqui no nosso canal a gente pode trazer mais detalhes a respeito do Timbu. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like nesse conteúdo e, claro, vem com a gente. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!